Estamos chegando com o nosso boletim informativo Novo Coronavírus Iresê. Números atualizados na manhã desta terça-feira, primeiro de setembro. Um oferecimento, Alfimaterial de Construção em Madeira, Tecnóculos, Autoposto KF, Casa do Pintor, Semi, Iressol, Laboratório Semi, Entran, Ney Esportes, Elixir da Vida, Pomada Gladiador, Vidraçaria JJ, Extra Barato, Real Calçados em Frente ao Bradesco e Shopping do Médico. No último boletim desta segunda, 31, a Prefeitura de Iresê confirmou 1.085 casos positivos, 864 recuperados, 202 ativos, 405 pessoas monitoradas, 8 pessoas internadas, 203 casos em análise na Fiocruz e 19 óbitos. João Dourado confirma 216 casos, 198 recuperados. Gentil Douro, 173, 168 recuperados. Lapão, 181, 144 recuperados. Cafarnão, 148, 127 recuperados. Chique Chique, 102 casos, 81 recuperados. América Dourada, 91, todos recuperados. Presidente Doutro, 89, 85 recuperados. Ibititá com 87 casos, 57 recuperados. Canarano, 81 casos, 74 recuperados. São Gabriel, 70, todos recuperados. Jussara, 31 casos, 26 recuperados. Central, 22, 18 recuperados. Mulungu do Morro, 14 casos, 7 recuperados. Barra do Mentes, 14, 10 recuperados. O Ibaí, 13 casos, 9 recuperados. Ibipeba, 12 casos positivos, todos recuperados. Barro Alto com 11, 9 recuperados. Itaguaçu da Bahia, 15 casos e 6 recuperados. A Bahia registrou nas últimas 24 horas, 665 novos casos da covid-19, 53 novas mortes por causa da doença, segundo o boletim da CESAB. Com isso, o número de casos da doença confirmados no estado sobe para 256 mil 727 e o de mortes para 5 mil 397. Do total de casos, 240 mil 697 são considerados recuperados, 10 mil 663 são considerados ativos. O Ministério da Saúde registrou 553 mortes pela covid-19, chegando a um total de 121 mil 381 óbitos. Do total, 3 milhões 908 mil 272 confirmados, 3 milhões 97 mil 734 recuperados. Imagens do Shopping do Médico, onde você encontra tudo para a saúde. São três endereços em IRC. Aqui na Praça Teodoro Sampaio, em frente ao Hospital Geral Dr. Mário Dorado Sobril, na Avenida Caraíbas, em frente à Clínica AME e também na Augusto Pereira Nunes, em frente à Igreja Universal. Lá você encontra tudo para higienização nesse período da pandemia. Shopping do Médico. Vamos ficando por aqui com o nosso boletim informativo, o novo coronavírus IRC. Aqui você fica por dentro dos fatos, sem fake. Fique em casa e use máscara, só saia de casa se foi extremamente necessário. Acompanhe o Jornal da Manhã, Jornal da Caraíbas e o Jornal Boca do Povo pela sua Caraíbas FM. E pra você que curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal Caraíbas FM e ativa o sininho pra receber notificações das nossas próximas publicações.